Muito bem! Quero mandar um abraço pra Jaraguá do Sul. Não sei se você conhece Jaraguá do Sul, se você não conhece, tem que conhecer. Pensa numa cidade organizada, talvez seja a cidade mais organizada do Brasil. Jaraguá do Sul. Quero dar um abraço ao Toy, que é o prefeito Toy, que tá fazendo um trabalho fantástico. Toy, meus parabéns, viu? O teu trabalho aí é... Eu já tinha ido há uns 20 anos atrás a Jaraguá do Sul, mas agora voltei pra outra cidade. Da coisa mais linda do mundo, cidade cada dia mais organizada. O povo maravilhoso, o povo de Jaraguá do Sul. Prefeito Toy. E ele me deu esse sapato que foi muito elogiado. Olha que bonito! Ele levou numa loja lá, precisa da loja deles. Que bonito! Viu lá que sapato? Que bonito, hein? Chama Angado 33. Angado 33, que tá na loja. Daí eu ganhei um paletó, era em tudo nele de presente. Foi lá cheio de presente. Um abraço, Toy, um abraço pra Jaraguá. Parabéns pelo trabalho aí. A todos os jadaristas lá, tem que ter vindo pra rádio. A todos os empresários, o pessoal do Arroz Urbano, tá barato também. Um abraço pra todo mundo.